Depois que a gente começou a namorar, que a gente começa a pensar em constituir uma família, né, ter uma casa, filho, um cachorro, morar com a família dele ajudou muito, que dá um apoio. Como toda família, a gente sentia vontade de ter nosso canto. Meu pai, ele tirou, que nem ele foi pra vistoria com a gente, ele tirou foto de tudo. Aí ele chega lá no prédio onde ele trabalha, ele sai mostrando pra todo mundo. Você é capaz de tudo. E ter alguém do seu lado é bem importante também. E ter alguém do seu lado é bem importante.